Outros países seguiram o exemplo e finalmente o governo dos Estados Unidos escolheu essa vacina para ser utilizada no país. Uma gota da vacina num cubinho de açúcar engolido por 100 milhões de crianças acabou com o problema. Foi o fim da poliomielite nos Estados Unidos. Acho que existe uma ideia equivocada em relação à medicina. A ideia de que podemos curar as doenças. Acho que também acreditei nisto quando comecei a estudar medicina. Mas há muito tempo superei essa ilusão de que iria curar pessoas portadoras de doenças terminais. Ou de doenças debilitadoras crônicas, doenças cardíacas, diabetes ou doenças reumatológicas. Passei a aceitar a ideia de que iria simplesmente ajudar as pessoas a se sentirem melhor. No caso de uma pessoa que não sabe que está com AIDS, procuro explicar como o sistema imune foi danificado pelo vírus HIV. Procuro não falar em expectativas de vida, a menos que me perguntem alguma coisa sobre isso. Acho importante que as pessoas compreendam de maneira realista a natureza terminal da doença. Mas por outro lado, acho importante as pessoas sentirem que não são apenas uma porcentagem. Elas são indivíduos. É tudo ou nada no que se refere a cada uma delas. Minha experiência pessoal tem demonstrado que as pessoas que se saem melhor são aquelas otimistas e que se envolvem ativamente na tentativa de manter a saúde e que fazem coisas que darão resultados positivos. A primeira esperança das vítimas da AIDS foi o AZT, a primeira de uma série de drogas antiviróticas derivadas de pesquisas sobre câncer realizadas na década de 70. David, voltou a pensar no AZT? Sim, ainda não decidi experimentar. E o que posso agora? Qual a sua opinião? Com o passar do tempo, tenho ouvido as opiniões mais diversas sobre o AZT, sei de pessoas que tiveram problemas realmente sérios. É realmente difícil. Quando uma pessoa deseja muito tomar essa droga, não tenho dúvidas em administrá-la. Por outro lado, quando uma pessoa não quer experimentá-la, não hesito em defender esse direito de recusá-la. Ainda não sabemos o suficiente sobre a droga para recomendá-la sem restrições. É uma droga tóxica. Sobre isso não há menos dúvida. Às vezes a pessoa vem passando tão bem e sem nada, não quero submetê-la à toxicidade da droga. Por outro lado, tenho uma ideia sobre a história natural dessa doença. É, eu também. É uma doença terminal. Mas a questão é saber se vou continuar relativamente saudável, se minha saúde vai se deteriorar de repente. Também pode ser que meu estado se deteriore durante um período prolongado. A grande questão para mim é saber quanto tempo de vida posso ganhar com o AZT. Potencialmente, essa é uma droga que pode manter o paciente vivo. Potencialmente, essa é uma droga que pode manter o paciente vivo. Potencialmente, essa é uma droga que pode manter o paciente vivo até surgir uma cura ou até se conseguir diminuir a gravidade das infecções oportunistas, fazendo o que não constitua uma ameaça à vida. Ele toma droga o tempo todo? Sim, dia e noite, a cada quatro horas. A droga pode ser tomada durante uns dois anos? Não sabemos ainda. Atualmente, temos a impressão de que as pessoas que estão tomando AZT terão que tomá-la durante o resto da vida. Os pacientes podem ter febre, dores de cabeça, cansaço. Sua contagem sanguínea se reduz. Eles podem ficar anímicos e precisar de transfusões. O número de glóbulos brancos no sangue pode se reduzir bastante e o organismo se tornar mais suscetível a infecções, infecções bacterianas. Não é absolutamente uma droga benigna. O senhor lhe aconselharia a tomar AZT? Estava pensando nisso. Não sei. Espero que o AZT seja eficaz e mantenha as pessoas vivas. Mas, por outro lado, não gostaria de deixar as pessoas ainda mais doentes do que já estão. Não quero que sofram. E esse é o verdadeiro dilema que todos nós enfrentamos. Pois esta é uma droga que irá fazer mal às pessoas. Acho que me sentiria tentado a aconselhar que tomasse o AZT. É a única terapia antivirótica, de certa forma, eficaz de que dispomos no momento. E como você não tem problemas maiores e está relativamente bem, acho que poderia tolerar muito bem a droga. A AIDS provoca doenças infecciosas, viróticas, ataca o sistema imunológico e dá câncer. Tudo junto. É quase o maior desafio que alguém poderia imaginar. É a vassaladora. Por quê? Porque não há tempo para se dizer que faremos isto hoje e aquilo amanhã, porque por toda a parte, especialmente em San Francisco, as pessoas estão morrendo. Você simplesmente não pode voltar para casa e pensar que cumpriu as suas oito horas de trabalho. Não há como. O Dr. Levy é um pesquisador pioneiro da AIDS na Universidade da Califórnia, San Francisco. Todos os dias você espera alguma boa notícia. Saímos por aí falando com um e com o outro e eles perguntam. Então, a experiência deu certo? O que descobriram? Alguma novidade? Não acredito que possamos dizer com segurança que estamos aprendendo alguma coisa que irá facilitar a tarefa. Estamos obtendo um grande conhecimento que indica apenas que a tarefa que temos pela frente será uma tarefa árdua. Em 1983, o Dr. Levy foi um dos primeiros a isolar o vírus e hoje ele tenta encontrar um meio de imundir o seu crescimento. Primeiro descobrimos uma doença. A princípio, pensávamos que se tratava de câncer. Estudamos esse câncer. Investigamos o sistema imunológico para saber se haveria algum tipo de vírus. Aí pesquisamos que tipo de vírus era. E tentamos todas as técnicas convencionais possíveis e também as mais modernas. A questão é a seguinte, é saber como o vírus da AIDS provoca a doença. E como o hospedeiro reage à doença. E finalmente você procura ver onde pode estar o segredo. Qualquer segredo que possa nos levar a ludibriar o agente, de maneira que seja possível curar a pessoa portadora do vírus e impedir que o transmita a outra pessoa. Acho que ainda temos sorte porque não se trata de algo semelhante à peste bubônica. A peste bubônica começava, como devem estar lembrados, nos módulos linfáticos e se disseminava exclusivamente pelo contato com eles. Depois passava para os pulmões e se disseminava através da tosse, contaminando todo mundo. Sabemos como evitar o contato com esse vírus. O que estamos vendo hoje é talvez a mais grave doença humana nos últimos 100 anos. O surgimento da AIDS alterou o papel do pesquisador médico. Além de biologia, química e medicina, o Dr. Lee foi obrigado a dominar novas disciplinas. Levantamento de verbas e contato com a imprensa. A televisão tomou conta da comunidade científica. Você não pode sair de casa nem fazer uma palestra sem que os jornais, o rádio e a televisão estejam tirando fotos e pedindo a sua opinião. E você acaba contando as coisas antes da hora, do tempo. E com isso, mancha a imagem do cientista que devia estar trabalhando no seu laboratório e não buscando publicidade. Procuramos manter essa imagem, mas o que estamos descobrindo é que, sem um pouco de publicidade, você não fica conhecido pelos muitos cientistas que não costumam ler as publicações especializadas. Eles leem o New York Times, o Washington Post ou o San Francisco Chronicle, não sei. Surgiu um novo mundo, é surpreendente. Encontramos cientistas que nos dizem, na verdade não li o seu trabalho no Science, mas li trechos no jornal e fale um pouco mais sobre ele. Este é um novo mundo. Não havia isso antes. Isso certamente não acontecia quando eu estudava os vírus de Camundongos. Era preciso ler publicações especializadas e acho que o trabalho que fizemos na área foi muito bom. Mas com AIDS, você é quase obrigado a se transformar em relações públicas além de cientista. O Dr. Robert Gallo é o diretor de laboratório do Instituto Nacional do Câncer do Instituto Nacional de Saúde. Ele foi o primeiro a isolar um vírus que provoca câncer nos seres humanos, mas tornou-se mais conhecido como um dos descobridores do vírus da AIDS. Mandarei uma cópia. Qualquer coisa que me mandar, junte instruções como se eu fosse o pato-donde, ok? Até começar a trabalhar no laboratório e receber um treinamento formal, tudo o que eu fazia era um desastre. Quero dizer, todo o meu trabalho com animais, eles morriam sempre. Foi quando pensei em trabalhar com sistemas de cultura de laboratório e ficar longe dos animais, que quando não me mordiam, morriam. Não estou querendo ser engraçado, é verdade. O problema é que está ficando tarde, vou gastar. Quando converso com ele, preciso de 45 minutos sem interrupções, pois examinamos cuidadosamente todo o caso. O progresso obtido pela ciência no estudo da AIDS tem sido empanado por uma acirrada disputa entre o Dr. Gallo e o Dr. Guilherme Montaigneur, do Instituto Pasteur da França. Cada um afirma ter descoberto primeiro o vírus e cada um reivindica o direito para o governo do seu país da patente do equipamento para exames de sangue. Quando o Instituto Nacional de Saúde obteve o direito da patente, o Instituto Pasteur entrou com uma ação judicial que acabou se transformando num incidente internacional. Os dois cientistas, que se conhecem muito bem, estão preocupados agora em chegar a um acordo. Onde você está em casa? Ok, vamos voltar. A propósito, viu a publicação no jornal Austríaco. Não é que nos levantemos durante os congressos para dizer que não concordamos um com o outro. O que acontece frequentemente é ver num jornal ou revista alguma coisa atribuída a alguém do Instituto Pasteur e saber que aquilo não está certo. Sua tendência é responder. Isso acontecia principalmente no início, mas agora estamos aprendendo a não responder. Essas são coisas que aprendemos. Não nascemos sabendo. Eu não sabia que é melhor não responder a essas questões. Preferia não ter respondido coisa alguma. Não foi uma fase agradável, mas felizmente passou. Acho que 99,99% das pessoas não estão preocupadas com essas bobagens. Elas querem saber o que existe de novo e o que pode ser importante para o futuro. Tenho medo de não chegarmos lá. Esse é meu medo. O fracasso. A possibilidade de a ciência não desenvolver uma vacina contra a AIDS. Essa é uma grande preocupação. Todos estão torcendo para que a ciência chegue a essa vacina. Mas já obtivemos pela primeira vez algumas pistas biológicas que explicam como se inicia a infecção e como se dá o seu progresso até o estágio peculiar do vírus. A verdadeira questão que trata Freitas é saber o seguinte. Se as células V são as únicas a sobreviver com o vírus. O que acontece com as outras células? Por que não sobrevivem? São infectadas e mortas rapidamente? Por mais dinheiro que se gaste, talvez seja impossível desenvolver uma vacina contra todas as cepas do vírus. Isto talvez seja impossível, mas não sabemos se é possível. Achamos que sim, por isso estamos trabalhando com a ideia e será preciso desenvolver testes tecnológicos e compreender melhor a reação imunológica do código do vírus. E há outras proteínas viróticas para se obter algum progresso. É melhor começarmos, pois o professor Melkers é conhecido por falar demais. Quando assistimos suas palestras nos Estados Unidos, ouvimos muitas vezes as pessoas falando sobre a idade de ouro que viveram. Todos estiveram aqui, provavelmente há 15, 20 anos atrás. E em vez de pensar que estamos vivendo agora a idade das trevas, acho que essas pessoas sentem nostalgia, elas lembram o período áureo de sua vida. Não percebem que a vida continua. No meu caso, comecei e ainda hoje estou no Instituto Nacional de Saúde. Posso fazer uma analogia com um pequeno pássaro no seu ninho. Aqui é o meu ninho. Foi aqui que saí de dentro do ovo e aprendi a voar. A questão agora é saber até que distância e que altura você pode voar. E agora a questão é como você pode voar e quanto longe. Agora vamos fazer uma pequena interrupção e voltar ao problema principal. O caso de Moros é interessante, mas estamos investindo muito tempo em algo que não vai dar em nada. O que poderia derrubá-los seria... Esses modernos caçadores de micróbios, os descendentes científicos de Pasteur e de Lilleu, prosseguem em sua busca de algo que chamam a verdade, deixando que a ciência os conduza onde deseja, sabendo que tudo aquilo que aprenderam não importa o quanto possa parecer insignificante, será útil um dia. Essa observação faz parte de um quebra-cabeças que jamais será concluído. Quando ocorre um progresso, um triunfo médico, até mesmo um prêmio Nobel, eles sabem que o que descobriram é apenas o início e que logo precisarão recomeçar dando mais um pequeno passo. Para ser um cientista é preciso sentir-se pequeno diante da extensão e da complexidade da natureza. Um dia, quando viajava de avião, olhei para o pôr do sol e fiquei pensando no que existirá aqui quando o mundo acabar. Não importa o que se diga, ninguém poderá provar que estou errado, porque ninguém vai estar aqui. Acho que as bactérias, os vírus escuros já estavam aqui quando o mundo começou, e acho que serão os últimos a desaparecer. Não importa o que se diga, ninguém vai estar aqui, ninguém vai estar aqui.